Se você usa repetidor de sinal ou tem problemas com a sua rede Wi-Fi, esse vídeo é pra você. Então pessoal, já faz algum tempo que eu venho pesquisando, a gente aqui em casa usa repetidor de sinal. Na época foi uma solução que eu encontrei porque solucionava nossos problemas com a rede Wi-Fi. Se você quiser saber mais sobre esse produto, vai ter um linkzinho aqui em cima mostrando como é que funciona. Por que eu acabei ainda com o repetidor de sinal, eu comecei a pesquisar sobre soluções pra esse problema que eu tinha. Aqui em casa eu usava o repetidor de sinal, só que ainda assim tinha um problema. Qual era o problema? Eu tava aqui no escritório usando o celular e tal, eu ia pra sala e na sala ele ainda ficava preso na minha rede do escritório. Tem duas redes, a rede do escritório, que é a rede do molde operadora, e o repetidor que fica na sala. Às vezes o celular não troca sozinho de rede Wi-Fi, eu tenho que ir lá e trocar manualmente. Isso acaba sendo chato, né? Depois de muito pesquisar, eu acabei chegando na solução de redes Wi-Fi Mesh, que é esse dispositivo aqui. Chegou hoje, eu comprei na sexta-feira. Bem, chegou hoje, terça-feira. Muito bom, rapidinho, né? Entrago a frete grátis, indo por cima e peguei uma boa promoção. Esse dispositivo eu comprei na Amazon. Aproveita aí meu link, eu vou deixar na descrição aí. Vamos abrir ele agora então. Os dispositivos de Wi-Fi Mesh resolvem esse problema. Ele cria uma única rede Wi-Fi pra casa toda. Ele funciona em wall-band, ou seja, 2.5 GHz e 5 GHz. Ao contrário do repetidor, que cria várias redes, esse aqui cria uma única rede pra casa toda. Esse modelo da Out Laser, ele aceita até 6 dispositivos deste pra aplicação do sinal. Vou mostrar pra vocês como é que a gente fez a instalação aqui em casa. Bora lá! Inicialmente, a gente deixou um no escritório. E o outro, a gente vai instalar na cozinha. Para a instalação, na caixa vem os passos a serem seguidos. Então, na sua app Store, por exemplo, procura o nome do dispositivo, baixa. Depois de baixar, abre o aplicativo, segue as instruções. A senha fica aqui embaixo do dispositivo. Conecta. Depois de conectado, abre de novo o aplicativo. Ele já pede pra começar a configurar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, os links pra quem quiser comprar. Curte, compartilha com seus amigos aí. Vamos espalhar esse conhecimento aí. E até a próxima!